Você passa 25 anos de sua vida dormindo. Fatos aleatórios que você não conhecia. Quase ninguém sabe o último. O voo mais curto já registrado durou dois minutos. Existe alguém profundamente apaixonado por você. Eles são a segunda pessoa que aparece quando você clica em compartilhar neste vídeo e depois no WhatsApp. O tempo mais longo passado no espaço por um ser humano é de 879 dias. A pessoa que passou mais tempo sem dormir ficou acordada por 11 dias inteiros. Apenas 2% das pessoas que assistem a este vídeo consegue digitar seus nomes de cabeça para baixo. O músculo mais forte do corpo humano é, na verdade, a língua. Você sabia que existe uma espécie de água viva que não morre? Quer saber sobre o seu dia de amanhã? Comente. Amanhã. E deixe seu teclado terminar a frase. Você sabia que a floresta amazônica produz 20% de todo o oxigênio do mundo? Agora, para os menos informados, o Sol é, na verdade, uma estrela, não um planeta. A religião Islã é a que cresce mais rapidamente, com atualmente 1,8 bilhão de seguidores. Antes de revelar o último, pressione o botão de seguir para receber dinheiro inesperado nas próximas 24 horas.